Pessoal, estou aqui com um compressor da Elgin TCM2040. Talvez você esteja com um compressor desse e não sabe a corrente nominal, não sabe o capacitor, por exemplo, como está aqui. Como é que eu vou? Qual é o capacitor que eu vou colocar aqui? Qual a quantidade de lubrificante que eu posso colocar nesse motor? Qual é o óleo desse compressor? Vou te apresentar agora um aplicativo top, top. O nome dele é Facilita Técnico. Então, bora para o celular que eu vou te mostrar tudo. Galera, o aplicativo em questão é esse camarada aqui, ó. Facilita Técnico. Vocês vão entrar aqui na Play Store e colocar o nome aqui, ó. Facilita Técnico. Fez isso, você vai ter 30 dias de graça para você testar esse aplicativo. Olha só, galera. Vocês vão entrar. Esperar ele abrir aqui. Vão entrar aqui em acervo técnico. Você vai ter tudo isso que liberado para você. E no nosso caso é compressor Elgin. Vou digitar aqui agora o modelo do meu compressor TCM2040. Olha só, pessoal. Tenho, então, a voltagem dele em 110, certo? E a voltagem dele em 220. Nós vamos clicar em 220, beleza? E aqui, galera, eu vou ter todas as informações do meu compressor. Olha que bacana. A capacidade dele. Olha só. 7 oitavos é a capacidade dele. Ó, o fluido refrigerante R22. Voltagem 220 volts. 4,0. Isso aqui, galera, é a corrente nominal. Isso aqui, olha, é corrente nominal, corrente de trabalho do meu compressor. Olha só que bacana. Outra coisa muito interessante é o óleo, galera. Aqui, ó. Tenho aqui o óleo. Outra coisa também muito interessante que você não encontra fácil. Às vezes, né? Mas se você entrar no catálogo do fabricante, você encontra. Mas aqui é muito fácil. É para facilitar mesmo a sua vida. Olha só. Quantidade de óleo, de lubrificante que você tem que colocar no compressor. 790 gramas, galera. Olha só. E aqui eu tenho também protetor térmico. Qual que é o protetor térmico? Capacitor de marcha, capacitor de partida. Então, você tem tudo aqui nesse aplicativo. Então, baixe agora e teste por 30 dias grátis aí. Gratuito para você testar. E não deixe de ter esse aplicativo no seu celular. Um abraço.